Você sabia que enviar um arquivo corrompido para impressão pode causar atrasos na produção do seu material? Confira mais um vídeo da série Evite Refugos e fique atento nesta nova dica que separamos para você. Primeiro, vamos entender o que seria um arquivo corrompido. Arquivos corrompidos são arquivos que não chegaram corretamente em nosso site. E os motivos para esses arquivos estarem corrompidos podem ser variados. Ou quando você não espera o arquivo ser completamente salvo pelo seu programa e envia para o nosso site. Ambas as situações podem causar erros nos seus arquivos, sendo necessário o reenvio até aparecer a notificação. Foi copiado com sucesso. Dica importante! Sempre que for enviar um arquivo para impressão aqui na Zap, Abra e verifique se está tudo correto com ele. Quando você salva um arquivo maior que 100 MB e o nosso site não aceita. Fique ligado que logo mais a gente volta com mais dica para evitar refugos nos seus materiais.